Desde janeiro do ano passado, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em projetos para ajudar a enfrentar os efeitos da seca no país. Os recursos foram usados, por exemplo, para aumentar a oferta de água e garantir renda aos pequenos produtores, como o Garantia Safra e o Bolsa Estiagem. Os programas oferecem renda aos agricultores que tiveram prejuízos na produção em função da seca.